Olá galera, boa tarde pra vocês, se vocês vieram esse vídeo à noite, uma boa noite. Gente, eu hoje fiquei assim, eu falei, ué, essa lâmpada que eu comprei, cadê a caixa dela? Deixa eu pegar a caixa dela aqui. Eu comprei essa lâmpada aqui, tem o que, uma semana atrás, duas semanas, mais ou menos isso, tem até um vídeo aqui, e ela é 220 volts, né, watts, né, que é a... E eu falei, caramba, né, como que eu vou ligar essa lâmpada aqui? Aí eu liguei no reator de 150, vapor sódio, funcionou, né, ficou fraca, enfim. Mas eu tava vendo, tem um colega nosso, eu tava vendo umas postagens aqui, que o pessoal falou, não, é, é, liga, liga no vapor mercúrio, eu confesso, eu falei, vai ligar em vapor mercúrio, né, ligar uma lâmpada dessa no vapor mercúrio, é uma lâmpada importada, ela é da China, né, é o vendedor do Mercado Livre que tá vendendo. E eu falei assim, mas como assim, né, eu vou ligar ela no reator, dizer, eu nem dei importância, eu falei, não, acho que a pessoa, ou eu tô confundindo, ou o pessoal tá, não sei, deve tá confundindo, eu não tô entendendo, né, então realmente eu não entendi, né. E realmente, gente, se você for pesquisar essa lâmpada aqui, se você for olhar ela, ela tem uma diferença aqui dentro que não tem nas demais, né, vamos pegar uma outra aqui, peraí, vamos pegar uma outra aqui, vamos pegar essa aqui, por exemplo, vai, vamos pegar essa aqui que é, que é vapor sódio, né, 70 watts, né, vamos pegar essa aqui 70 watts. Você tá percebendo que aqui ela não tem, absoluto, não tem quase nada, ela tem só o, né, as ligações dela, enfim. E essa aqui não, essa aqui é diferente, né, você vê até o formato dela é diferente, ela é totalmente diferente, né, ó. Aqui dentro tem umas equipagens diferentes, uns elementos, uns elementos a mais, enfim, eu achei isso, deve ser da marca, da marca dela, enfim, mas não. Isso daqui é pra ela funcionar com um reator vapor mercúrio mesmo, 250 watts. Eu tava lendo, pesquisando sobre isso, essa lâmpada, ela surgiu, principalmente na China, com o intuito de quê? De fazer a substituição das lâmpadas vapor mercúrio por lâmpadas de vapor sódio. Ou seja, ela tem uma ignição aqui dentro dela. Esses elementos que tem aqui dentro, já é a ignição de partida dela, né, já é a partida dela nesses elementos aqui. Ou seja, elas vieram equipadas aqui dentro pra ser trocadas, substituídas, vai lá, troca, tira a lâmpada de vapor mercúrio e simplesmente coloca essa lâmpada de vapor sódio sem precisar trocar o reator. Muito interessante, eu não sabia disso. Claro que isso daí, possivelmente, já deve também ter sido usado muito em alguma época aqui no Brasil. E eu lembro vagamente dos anos 90, isso foi bem anos 90, 94, 95, de aqui na rua, eles terem trocado uma lâmpada. Na época, eles trocaram um poste da esquina da minha casa que caiu devido a uma chuva. colocaram outra luminária e todas aqui eram vapor mercúrio. E essa lâmpada que eles trocaram ficou amarelada. Quer dizer, era uma lâmpada de vapor sódio. Ou seja, possivelmente, eles tenham colocado esse tipo de lâmpada aqui. porque o reator, na época, era de vapor mercúrio, que eu lembre, né? Então, possivelmente, isso aqui era muito... pode ter sido usado na década de 90 aqui no Brasil. Bom, vamos parar de conversar? Então, vamos... vamos ligar ela, vamos ver. Está aí. Dei a partida nela. Ela vai ligar no reator vapor mercúrio. Temos aqui um reator vapor mercúrio 150 da Philips. E vamos ligar ela. E ela funciona. Ela está ligando, ou seja... Mas eu percebi uma coisa. Eu já fiz a ligação dela antes. Ela, para ligar de novo, geralmente, uma lâmpada de vapor sódio demora em torno de... nem dois minutos para ligar de novo. Quando ela está acessa, você desliga, né? Para você... Para ela ligar de novo, geralmente, uns dois minutos, por aí. Essa daqui demora bem mais. Essa daqui demora bem mais. Isso que eu percebi. Ela demora em torno de... uma... 20 minutos, por aí. Ela demora bem mais. Eu não sei se pode ser um problema da lâmpada, mas eu acredito que não. Eu acredito que é por conta do... do dela ser assim mesmo, né? E ali está vendo o filamento. Ela está funcionando normal, ó. Está ligando. Lá dentro a gente tem a... Ali, ó. O bulbo dela. Está já atingindo a temperatura. Ela tem um... Eu gostei dela. Ela tem uma cor ambar, meio... meio... meio branca, assim. Meio indo para o... para a cor branco neutro. Ela tem uma cor diferente das demais de sódio. Eu achei. As de sódio, geralmente, elas têm uma cor muito mais alaranjada, né? Muito legal isso, gente. Muito interessante mesmo. Então, quer dizer, isso daqui pode ser o... capacitor dela, o ignitor, né? No caso. É muito legal essa lâmpada. Gostei. É isso aí, galera. Mostrando a particularidade dessa lâmpada. É uma lâmpada importada da China. Ela está acesa aqui, já atingindo o seu brilho total. Valeu aí, galera. Obrigado. É Nationale. REC.